e olha só vou compreendão aqui você quer certo da três quilos e fala aí galera ainda outubro tudo bem com vocês quero mandar um abraço para todos os produtores do brasil é você tá chegando no canal se inscreve hoje eu vou falar aqui uma bizarrista que aconteceu na lavoura minha aqui coisa que eu nunca vi acontecer olha só isso aqui aqui tá as cabeças de gato eu tava limpando a lavoura olha aqui que encontrei você já vira algo assim tá com abacaxi aqui em cima e aqui embaixo tem outro abacaxi ó doideira é muito estranho mas ó e é firme duro aparentemente parece um abacaxi que doideira lá embaixo tem um caramujinho eu nunca vi isso não aqui tem outro pé tem mais outro pé assim também aí galera isso aqui que é a mudinha no abacaxi ó a gente costuma plantar isso aqui e olha aqui galera pertinho do outro olha só nunca vi a fruta tá graúda e comprida e deu esse abacaxi aqui embaixo e parece que vai dar compridinho vou contar pelas folhinhas que tem aqui ser mais ou menos o número de olho doideira quem já viu acontecer isso na lavoura de abacaxi por aí vocês comentem aí embaixo do vídeo de vocês já viram alguma coisa desse tipo é muito estranho e depois eu vou fazer análise ver o que que aconteceu realmente que aconteceu isso aqui galera tava andando aqui olha só uma remela zinho na flor aqui tem um fuzário zinho o coisinho miúdo deixe aparecer não galera não tem essa lavoura que não aparece a fuzário o broca graças a deus minha apareceu pouca o bacaxi zinho aleijado vai dar a coroa curtinha e é o tamanho de abacaxi compridão e tem bastante olho ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze onze olho só que os olhos de o olho não tá certinho não as posições dele graças a deus fruta muito boa olha só isso só fruta graúda a fruta graúda e graças a deus a maioria acima de dez olhos abacaxi de dez olhos abacaxi extra bem compridas fruta só tem sepa graças a deus olha só isso aqui deve ter de doze olho para mais bastante fruta graúda deus queira que dá dinheiro né jovãi deus queira que dá dinheiro porque ano passado abacaxi de essa época não deu dinheiro não esse ano seria diferente se deus quiser esse ano será diferente olha só o tamanho dessa muda essa muda bonitona abacaxi graudão bem comprido parece até abacaxi do pará uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez dez onze doze praticamente doze olhos bem graúda as cabeças de gato tem que catar esse matinho aí tem uns matinhos que escapou da bota de veneno os maiores os maiores escapou não tem que botar o veneno forte para não prejudicar esses abacaxi olha só olha o tamanho dessa fruta a altura do pé é baixinha muito boa graças a deus olha só fruta comprida aqui é outra lavoura que eu tirei os abacaxis já tem meu regulhãozinho olha os meus regulhãozinhos saindo eu acho que eu vou arrancar para me perguntar mais cedo vocês acham que dá certo galera? comenta aí aí abacaxi chapado de fusário muito fusário mesmo olha como está cheio de fusário esse abacaxi dá muda até em cima olha esse outro é muito fusário é isso que acontece galera quando a gente não cuida direito da lavoura acontece isso aqui aqui na minha região é comum abacaxi cheio de fusário quando a gente faz os tratos certinho isso aqui só está com duas aplicações de defensivo agrícola galera dá o likezinho aí para ajudar o canal se inscreva também se o conteúdo do canal é útil para você se inscreva no canal falou? quem não estiver gostando também dá o dislike deixe sua reclamação certo? valeu valeu galerinha até o próximo vídeo olha o outro aqui cheio de fusário tem mais aqui que fusário olha esse aqui abacaxi bonitão comprido chapado de fusário semana passada que eu fiz um trato nele mas já tinha aparecido a doença olha o daqui também tem a doença assim embaixo é porque era pouquinho era pouquinho não valia a pena entrar dentro da roça para cuidar deles não mas o problema é quando tem uma lavoura no lado com abacaxi assim pequeno e esse aqui parecendo foco de fusário pode passar para outro esse aqui é o problema da fusário é o problema da fusário